Um médico entrou no hospital com muita pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível, mudou de roupa e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera. Depois de vê-lo, o pai gritou. Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida do meu filho estava em perigo? Você não tem senso de responsabilidade? Um médico sorriu e disse. Desculpe, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude depois de receber a chamada. E agora eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? Se fosse o seu filho que estivesse nesta sala, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo, disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu. Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida. Vou interceder por seu filho. Vamos fazer tudo o possível pela graça de Deus. E o pai, furioso, falou novamente. Dar conselho quando não estamos em situação? Essa situação é só eu que estou passando e não você, doutor. O médico foi saindo e foi para o centro cirúrgico. A cirurgia levou algumas horas. Depois que o médico saiu feliz e disse. Graças a Deus, o seu filho está salvo. E sem esperar uma resposta do pai. Com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que ele vai, ele diz. Se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. E o pai olha para a enfermeira e diz. Por que ele é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para pedir mais informação sobre o estado do meu filho? E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo rosto, diz ao pai. O filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia do seu filho. E agora que ele salvou a vida do seu filho, ele correu para terminar o sepultamento do filho dele. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida das pessoas e o que está acontecendo naquele momento na vida dela. Você que está ouvindo esta mensagem, compartilhe para que outras pessoas possam ouvir e refletir sobre isso. E agora que ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai.